Cerca de 80 funcionários do complexo ferroviário de Guifões puderam esta manhã viajar para o trabalho no comboio operário da CP a partir da estação de Contumil. Este regresso da composição permite uma maior eficiência tanto da CP como dos respectivos trabalhadores. É uma medida que vai trazer conforto à vida desta gente que todos os dias tem que chegar aqui para trabalhar e que passará a vida de uma forma muito cómoda e muito rápida, muito fiável, desde Contumil até aqui. E, portanto, evitando a utilização de um autocarro que tem sempre muito menos fiável, sempre com problemas de trânsito, como sabemos. Por outro lado, também do ponto de vista da CP é importante porque aumenta a produtividade destes trabalhadores que muitas vezes, por razões que não se devem a nada, que eles tenham responsabilidade, um acidente na autostrada, qualquer coisa do tipo, chegariam mais atrasados e, portanto, com uma redução do seu tempo de trabalho. O secretário de Estado adiantou ainda que o governo está a preparar um concurso para a aquisição de mais 100 composições para a CP, com preferência para candidatos que queiram construir em Portugal. Nós temos em marcha a preparação de um concurso para a aquisição de mais de 100 composições para a CP. Esse trabalho técnico está a ser feito, ainda a preparação do caderno de encargos. Queremos lançar um concurso que privilegie, digamos, os candidatos que se apresentarem que queiram construir em Portugal. E, portanto, esperamos que esse projeto tenha sucesso e que possamos, em breve, vir a ter construção de comboios em Portugal. Para a CP ainda não estão, contudo, reunidas as condições para o fabrico de comboios em Portugal. Se a CP participasse na construção de um comboio, não éramos pioneiros, há quem faça isso, por exemplo, os caminhos de ferro húngaros fazem isso, precisamente para incorporar grande parte da economia húngara na construção dos comboios. Mas para nós conseguimos fazer isso com alguma eficiência, precisamos de algumas alterações estruturais na empresa que ainda não é adquirido que as possamos fazer. Enquanto não se fabricam novos comboios em Portugal, os operários da CP podem agora pelo menos tratar da recuperação e manutenção dos que já existem, com uma viagem mais segura para o trabalho.